E aí vitaminados, aqui é a Nanda, aqui é o Alain E aqui é o Alain, e aí vem, espera mais um vídeo Pli, parceiro Estamos aqui na mansão Mansão muito louca Mansão assombrada Quando eu joguei eu era monstro aqui, então assim Que isso? Já comecei do lado do bicho É então, parece que eu senti o coração batendo também Ah, ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo Ah, xpc Ele spawnou lá embaixo, véi Ó, tem pc na sacada, tá? Tá, eu tô aqui embaixo Spawnei junto com o bicho praticamente Tô fazendo aqui Meu Deus, meu coração Meu coração de melão Tô fazendo aqui embaixo Tá bom Bom, hoje tá cheio, mas não totalmente Tá faltando uma pessoa, né? Pois é Olha ele ali, eu tô vendo ele Tô aqui embaixo fazendo pc, hein Eu tô fazendo pc aqui do lado dele Só que ele não veio na sacada Tô escutando ele Eu acho que ele tá em cima de mim Porque tá, tipo, a música É, então É, ele tá em cima de mim Esse mapa aqui é muito difícil pra caçador Porque se você tá no andar de cima Você vai escutar ele passando embaixo Ai, 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 ai Help, help Cura, cura, cura Tô terminando meu pc aqui Socorro, socorro Consegui fugir Tô subindo Foi você que errou? É, porque ele tava vindo Aí eu só saí fora Aí ele errou, né? Eu vou ser o primeiro a fazer pc? Eu vou ser o primeiro? Vai Que boi Foi o primeiro Terminário Eu pensei Tem pc aqui? Tem pc lá embaixo Achei mais um O pc lá de baixo tá quase feito Eu vou lá no bunker Tô aqui, tô aqui embaixo É, então Tem aí mesmo Ih, mas ele tá aqui Por isso que eu xpei Acho que ele me viu Tô só aqui de boas no pc Passou direto Ele passou direto Ele tá aí, tá aí Tá, são cinco PCs, né? Ou quatro? São cinco Tô fazendo mais um Passou direto Aí Tô fazendo o que você tava fazendo Provavelmente Tá E é o fã do canal aqui Que é o Pato Gameplay É o Pato, o Pato, o Pato Ele é a besta da vez Ele tava me perseguindo Aí eu encostei na parede Aí ele passou direto Assim, tá bem? Isso foi possível Foi eu não É que ele tá vendo Ah tá Passou que passou correndo ainda Pelo jeito ele tá bem no sótão Sótão não No porão, né? Tá bastante por aí Então eu vou ver se eu acho aqui em cima E vou fazer Mano, ele passou aqui usando A corrida Ele passou Igual uma bala Assim Acho que ele controlou alguém Ele tá por aqui ainda Ah, se ele tá aí embaixo Beleza Eu vou fazer aqui O da varanda você terminou, né? Terminei Tá Vou terminar isso daqui agora Nossa, parece que tá mais rápido Tá, eu tô escutando ele Não apareceu o puzzle Ixi Ixi Não apareceu o puzzle pra fazer Ixi Ixi Foi de base Terminei Foi capture Tá vindo Eu tô procurando PC ainda Não tô achando nada Mano, é muito engraçado Que ele sempre vem aqui E aí ele sempre passa direto Eu vou salvar o menino É, eu preciso chegar lá primeiro, né? Como é que eu chego? Ai, 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 ai Bora Fecha a porta depois que Lá pra baixo Apesar que lá embaixo Eu acho que não tem nada Eu não vou lá Aqui em cima você já explorou tudo? Não sei se foi tudo Porque é muito confuso Ah, achei o PC da varanda Que você tava fazendo Deixa eu ver Nossa, eu caí Eu pulei a janela e caí num Foi pro limbo Um buracão Caramba, cara Eu acho que vai ter no andar de baixo Talvez Pode ser É que lá embaixo É mais labirinto ainda Que aqui em cima Mas eu tô escutando ele Faltar um PC Um PC só? Caramba Muitas portas abertas Aqui foi onde ele prendeu Não fui eu não, tá? Mentira, foi eu sim Tô escutando ele Acho que eu encontrei Bem, encontrei na cozinha Boa Andar de baixo na cozinha Cozinha? Onde é a cozinha? Do lado da escadona Da mansão Assim Tem uma parte que você vai pra descer Só que você vai pro lado Assim Ah, achei Tá Vai fazendo que eu vou lá salvar ele Tá Vou tentar, né? É, acho que não vai dar tempo não É, não vai dar não Não vai dar não Infelizmente Is my life Ele deve tá embaixo Deve Ele tá muito tempo lá embaixo Vamos lá Pasou pra mim É junto, então Uhum Vai logo Ele deve tá embaixo Acabou Bora Você abre uma e eu abro a outra Ou não? Pode ser Safe Por que isso sai? Onde sai? Ah, tem uma janela aqui Tô escudido na moita Que ele tá do lado aqui Ele tá na minha saída, tá? Tá Se ele sair daí Você me fala, tá? Tá Tô abrindo Ele tá Ele vai passar por mim Ele vai passar por mim Me imagino depois Ele assistindo isso E falando Meu Eu fiquei de cara com ele Não vi É porque não dá pra mim ver mesmo Eu tô dentro da moita Deitada Tá Ele tá comigo aqui Eu não posso sair daqui Ele tá aqui ainda Quer que eu chame a atenção dele? Calma Que ele tá bem aqui, ó Eu acho que ele tá indo aí Fechei a porta Ele tá vindo aqui Tá Pode sair qualquer coisa Sai Tá Tô abrindo o outro aqui Provavelmente Ele não consegue chegar a tempo Se ele tiver numa ponta Pra chegar na outra Ele não Se ele usar o negócio De correr rápido Talvez sim Não Experiência de besta mesmo Eu vi que Nossa A partida é boa, hein Foi bem legal Parabéns Tu jogou bem Só que Eu acabei me escondendo melhor Então Foi bom demais Mas foi engraçado Foi bom demais Bom demais Vamos pra próxima, então Bora Vamos pra cima Segundo round, galera E vamos nessa Você é uma besta Eu não sou uma besta Mas eu achei já um PC Nossa Então você não é uma besta mesmo Eu estou aqui Nós estamos, né No mapa Homesteads Meu Deus Eu não entendi muito bem Esse mapa Mas eu tô no meio De um monte de feno Embalado, né Achei Tô num celeiro Na parte de cima Do celeiro Eu tô num labirinto De grama É basicamente isso E eu achei um PC aqui no meio E o pato agora É do nosso time, hein É É o pato Patati para colar É a vingança Do Is My Life Is My Life Tá, vamos lá Tô fazendo Eu tô achando estranho Porque o nosso server Não lota O nosso server Sempre falta uma pessoa Deve tá bugado É Não fui eu Não fui eu É É o pato 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 Maluqueiro Se o murder Aparecer aqui Eu tô lascada O murder? Lascada É, ele não deixa de ser um murder Não é? Não Uma besta, tá Porque ele não Ele não Me mata Ele Te coloca numa cápsula Você que congela sozinho Ah, tá Entendeu Ninguém manda o senhor Não aguentar o frio Se ele aparecer aqui Eu tô lascada Pode deixar que eu salve ele lá Tá, eu tô no PC aqui Tô bem perto dele até Beleza Ah, não Tô tão perto não Pelo jeito Mas eu salvo Agora eu tô perto Calma, pato Eu terminei Olha ele Olha o durinho ali Eu vi ele durinho escondido Hum, olha só Olha Ligeiro Que pilantra Novo modo de De campar Diferenciado Ah, eu vi Perdeu Eu vi o pato Foi direto Fechei a porta da cara dele Mano, é muito bom usar esses armários Pra se esconder Na verdade Eu sempre esqueço deles Então Tem que usar Porque é muito importante Opa Olha ele lá Mano, quebreu Ele tá aqui comigo ainda Se pra Tá dando muitas voltas Tá dando telhado Como eu vim parar aqui Eu não sei Tá dando telhado Tá indo pra lá Ele abre a porta e fecha Oxi É, faz sentido Aqui? Esse é o jeito certo Até porque se você Não deixar Fechado A pessoa quando for correr Ela já vai fechar na sua cara Na sua cara ainda Assim ó Blue Blue Eu acertei Ele vai vir seco Viu? Sim Aqui não apareceu Aqui não Olha lá Me pegou Ui Achei que ele ia vir Tentar me pegar também Já veio no Na habilidade Já Fui nervoso Não tem nem como Me debater muito Já achou um do lado Putz Deixa eu ver Tá Aí ele fica Saiu fora? Saiu agora Saiu não, né? Saiu Agora saiu Bora, bora, bora Bora, bora Ah, o careca Me salvou Boa Levanta Levanta Nossa, ele ficou Duraço, velho Ai, ai, ai Sai, 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 sai Terminou o PC? Terminei Nossa Nossa, que mapa Com uma névoa Ferrada, mano Pois é Que isso, velho Tão com mania De ficar colocando Essa névoa aqui Dá pra enxergar nada Nada, nada, nada Nossa, uau Perto da O Pato Gamer Eu vou salvar ele lá Pra deixar Se você achou um PC Eu tô procurando Falta um só Ele tá aqui Perto de mim A besta Quer que eu vou salvar? Procura o PC Procura o PC Eu tô perto do Pato já Tá, eu tô no celeiro Aqui procurando o PC Ah, já foi feito Aqui Ah, achei uma saída Ou não Tô escutando Deixa eu ver se eu ficar no alto Eu consigo ver alguma coisa Ah, o Pato no telhado E você ali embaixo É Eu tô no telhado E essa celeira aí Na sua frente Acho que ele vai atrás do Pato Foi nada Ele foi embora Isso sim Tá, eu já fiz aqui Você achou alguma coisa no telhado? Não, né? Não Eu já fiz o PC nesse No celeiro, né? Eu tô procurando aqui Achei uma casa Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro Uma casa sem um PC Não é uma casa, hein? Eu vi um Não, aqui acho que não vai ter Será que vai ter? Não, eu vim daqui Caramba, mano Achei Achou? Achei Fala um ponto de referência É uma casa Perto de onde vocês estavam antes Vou tentar salvar o Pato Acho que dá tempo ainda Não vai dar Não vai dar Perto de onde a gente tava Linha reta do celeiro, assim É uma casa No andar de cima Tá, acho que eu sei Eu tô no telhado de uma casa aqui, eu acho Tá na metade aqui Fica ligeiro Porque aí quando acabar aqui Já vai abrindo uma saída, então Tá Em vez de vir pra cá Porque já tá acabando Achei um PC também E ele tá lá embaixo Ah, então você não tá perto de mim, não Bora, PC Tô de olhaço na porta Só pra Vamos ver Acho que eu tô perto de uma saída já Tá É bom o cara tá jogando de besta, viu? É, e Smiley Life É, e Smiley Life Eu pensei que ele Sei lá, porque ele foi pego muito fácil na partida O que foi? É, eu tava bem perto de uma saída Eu tô perto de uma saída também, eu acho Ah, ele tá nessa saída aqui Então vai pra outra Que a outra aqui eu já tô deixando aberto Ele tá indo aí Eu vou abrir essa Tá, vou chamar a atenção dele então Não, foge, pô Não, então Vou chamar a atenção pra ele vir aqui E você vai abrir Ele já tava indo aí mesmo Tá, escapei Ficou parado, tá voltando Tá Mas eu acho que vai dar tempo Vai lá Vai dar tempo, eu acho Porque é bem rápido abrir Yeeey É muito distante Escapamos, galera Mais uma gameplay de flea de facilidade Espero que você tenha gostado Deixa o like Ajou Se inscreveu? Ajou Você vai crescer cabelo no pato Um grande abraço e falow Um grande abraço